E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje estou trazendo pra vocês um tema muito requisitado por muitos ouvintes aqui do podcast, que é fazer um papo sobre quadrinhos, mais em específico sobre a arte dos quadrinhos, né? E pra me ajudar com esse tema hoje, estou aqui com o Victor Harmachuk. E aí pessoal? E pela primeira vez aqui no podcast, o Lailton Souza. Fala galera, beleza? Pra quem não conhece, Lailton, quem é você? Fala aí, se apresente. Bom galera, eu já estou há um tempo aí trabalhando com arte, tenho aproximadamente uns 10 anos trabalhando de forma profissional mesmo. Comecei fazendo desenho no tradicional, no papel mesmo, escaneava tudo, passava pro computador, trabalhava com o mouse pra colorir, por incrível que pareça. O maior absurdo de todos que a gente escolheu. E aí tem uns 4 anos, eu estou trabalhando, pintando com uma mesinha mesmo e tudo mais, e tenho aprendido pra caramba, e o meu foco é ilustração, principalmente pra card game, ou arte pra game em si, e tamo aí, tamo desenhando aí. E o Lailton também produz conteúdo, né? Sim, também tem um canal no YouTube, que é Lailton Souza Ilustrador também. Então, pra galera que curte, se inscreva lá no canal dele, que tem muito conteúdo massa. O Lailton faz lives da hora também, né? Sim, também. Maravilha. A gente já falou outras vezes sobre quadrinhos aqui no podcast, né? Inclusive, recentemente a gente gravou com o Herma Tchuk e com a Gabi, mais especificadamente sobre o Shimmer, foi a graphic novel que a FISH produziu, que o Victor fez a arte junto com o Henrique Lindner e com o Victor Rossi, e que a Gabi fez o roteiro, etc. Então a gente conversou sobre todo esse processo, né, dos quadrinhos, então se você, sobre essa produção específica, então se você quiser ouvir, tá aqui na descrição, nos links que tá aparecendo aí na tela. Mas hoje a gente tá aqui pra falar especificadamente sobre a parte da arte, né, a parte gráfica das HQs. Então não deixe de já deixar um like aí nesse episódio e vamos aí. Então, pra gente começar, a pergunta que eu tenho pra vocês é que, assim, vocês são o Leandro Ilustrador, o Herma Tchuk é da parte de concept art, e aí vocês fizeram quadrinhos. Eu quero saber qual que é a experiência, qual que é a perspectiva de vocês sobre isso, se vocês, o que que vocês acharam muito massa e o que que vocês não gostaram tanto, assim, nesse processo de fazer o quadrinho. O que eu achei massa é que, pelo menos na época, eu tava tentando treinar muito composição cinemática mesmo, esse tipo de composição de filme, ilustração nesse sentido, e é um exercício muito, muito forte disso, porque você tem que, é, imagine, cada página, você resolve lá dez, né, entre, sei lá, quatro, dez quadrinhos, assim, de composição, né, então é toda hora você tá pensando em composição, toda hora. E isso foi um exercício muito, muito massa, né, nesse sentido. Bom, e várias outras coisas eu gostei, porque a gente também pratica a própria técnica mesmo, de, de, eu escolhi fazer uma, um render meio, meio, pintura meio, é, um pouco diferente da maioria dos HQs, assim, então eu tive que treinar ainda um tanto de, 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 de pintura mesmo, o valor claro, escuro, essas coisas que eu, que eu gostei. Então, assim, se eu for resumir, o que eu mais gostei foi o quanto eu aprendi de técnica, sabe? É, o quanto que eu pratiquei isso. O que eu não gostei, assim, o que me, me, me deixou estressado durante o processo, que acho que vai fazer parte sempre de qualquer processo longo, de qualquer projeto longo, é que a gente nunca prevê o quanto vai ser difícil, na verdade, sabe? Às vezes você até prevê, mas é só na hora que você tá ali que você fala, putz, cara, só que, tipo, nossa, é foda, você tem que insistir ali naquele negócio, e que nem a gente já falou também no, no, no podcast antes lá com a Gabi, eu já falei em outras coisas, que é assim, como a gente tinha o projeto, eu tava, ele era com uma, com, com, edital, né? Era financiado por edital e tal, a gente tinha que fazer. Então não tinha, não tinha como eu adiar, não tinha como eu, sei lá, fazer mais ou menos, não, eu tinha que só fazer. Então não importava, assim, ah, é, então é, isso daí foi uma coisa que me estressou bastante, assim, é, mas eu acho que também faz, faz parte, né? Não sei se todo o projeto, o Leilton vai falar do projeto que ele também tá fazendo faz um tempo, né? Mas eu não sei se todo o projeto vai nessa vibe, mas eu sei que a gente teve umas épocas, assim, de estresse muito grande. Cara, tipo, eu peguei esse projeto, acho que no final de setembro, e tô ainda terminando, né? A gente tá na etapa mais final, só que, aparentemente não tá, porque, tipo assim, é uma das coisas que eu tenho aprendido bastante também nessa questão da composição, né? E trabalhar com isso, é, tipo, fazer um HQ desde o esboço até a colorização final, o render final, é a primeira vez que eu tô fazendo na minha vida, tá ligado? E antes o meu foco sempre era personagem, personagem, personagem. É, depois eu comecei a focar mais na ilustração em si, e aí vendo que eu tinha que trabalhar mais composição, essa parada toda, é, comecei a treinar e tudo mais, e aí surgiu o trabalho, e o trabalho também tá servindo pra que eu aprenda, né? Essa composição e tudo mais. E tá sendo bem massa desenvolver isso. E, cara, com toda certeza, uma das coisas mais estressantes é esse processo gigantesco e longo que você tem que fazer, tá ligado? Tipo, e como você vai resolver aquela cena, é, pra mim foi passado todo o storyboard de como que ia ser, cada quadrinho era explicado lá como que tinha que estar, só que às vezes a descrição do cara, na hora que a gente passava pro papel, não funcionava. Então a gente tinha que repensar tudo de novo como que ia estar naquela composição, e diferente da do Sheenra, ele é mais próximo da HQ mesmo tradicional, né? Que é aquela com line e tudo mais, que é um processo demorado também. Hoje em dia eu faço a pintura bem mais rápido, né? Nas cores ali e tudo mais, do que esse processo de fazer a line, que aí você passa a linha ali, e aí dá Ctrl-Z, passa de novo, dá Ctrl-Z, e aí... Eu acho que o processo que você... O processo do HQ tradicional, da maneira que você tá fazendo, é muito mais trabalhoso que o Sheenra, inclusive. Porque o Sheenra foi... Assim, tudo bem, ele é com preto e branco, é com... Tem às vezes até algum tipo de render bem definido, assim. Só que eu realmente escolhi também fazer ele num estilo meio solto desde o começo, porque eu sabia que se eu fosse detalhar isso, daí não dá. Daí é uma semana a cada quadrinho, né? Pois é. Mas eu acho que a linha certinha, assim, é muito mais... O Sheenra, ele tem partes que se misturam, assim, eu consigo deixar o foco só exatamente numa boca, exatamente num olho, a mão, o resto pode estar misturado, assim. Agora, às vezes, no HQ, você não tem essa... É, cara, pois é, tipo, às vezes você tem que desenhar o que tá lá atrás, saca que, tipo, você podia, se fosse com pintura direto, você fazia só umas manchas e dava a ilusão de que tinha um exército inteiro lá atrás. Nesse método, não. Você tem que desenhar as silhuetazinhas dos caras, fazer uns detalhezinhos ali que, às vezes, a pessoa não vai estar nem prestando atenção naquilo. Sim. Mas se não tiver... Se não tiver, faz falta. E é tudo que o cara ia perceber, né? É, exatamente. Eu penso, tipo, a gente leva muito tempo pra fazer um desenho. A gente leva muito tempo pra fazer uma ilustração. E daí, quando eu vejo um quadrinho, eu fico pensando... Cara, tem, tipo, dez ilustrações nessa página. Tipo, é muito trabalho. Eu penso que deve ser muito trabalhoso fazer. É, eu tive... Eu tive os imprevistos até, tinha comentado, né? Que eu fiz com outros dois ilustradores, que, na verdade, foram alunos meus, né? Aham. E, nossa, um dos imprevistos que eu tive, assim, foi que os caras, eles mandam muito bem. O Lindner e o Victor Rossi, eles mandam muito bem. E, só que, assim, querendo ou não, eu tava no final ali, quando a gente foi finalizar, eu pedi um tempo... Porque eles iam só fazer primeiro os esquetes bem soltos do storyboard, assim. É, deixa eu... Aproveitando que você tá falando isso, então deixa eu te perguntar. Como que foi o processo de fazer com outros dois artistas? Ah, tá. Como que você fez? Tipo, eles faziam os esboços, você completava? Como é que foi essa... O pipeline, assim, né? É, e o pipeline de trabalhar com os outros dois artistas foi que, no começo, eu tinha convidado eles pra me ajudar a fazer justamente essa decisão de composições, assim. Então eles faziam com a linha bem solta, como se fosse um storyboard mesmo, sabe? Bem solto, assim, pra planejar os quadrinhos, as cenas, mais ou menos, nas páginas, né? Então eles fizeram essa linha bem solta, e algumas, quando o resto, que deu tempo ainda pra eles fazerem, eles começaram a blocar o preto e branco, assim, né? Dessas cenas. Então começaram a blocar as massas de valor, assim, né? E eu ia ficar com toda a parte de finalização mesmo, né? No estilo mais próximo do que eu faço mesmo, né? Daí, só que acabou que não ficou exatamente assim. Ficou assim, só que daí eu fiquei no final, não ia dar tempo de eu finalizar tudo, e daí eu pedi um tempo extra pra eles, a gente pediu um tempinho extra pra eles também finalizarem alguns dos capítulos, né? Só que, assim, eles são alunos meus, e eles estão tentando simular um estilo que não é exatamente o deles, porque pra mim é natural fazer aquilo. Pra eles, além de ter que fazer, eles têm que tentar simular, que é uma coisa mais difícil. Sim. Então, no final, uma das imprevistas que eu tive que foi muito foda, foi que, assim, eu pedi pra eles, ó, vocês vão me ajudar, cada um faz, eu faço, sei lá, cinco capítulos, e cada um faz três, cada um de vocês faz três. Só que não deu, cada um conseguiu nesse tempo fazer um capítulo cada um. Eu tive que fazer, tipo, todos os outros, no tempo que eu previ que era pra fazer, tipo, quatro, eu achei que ia fazer quatro ou cinco, sabe? Nossa, daí, essa época eu surtei demais, assim, cara, sério, foi tipo uma parada, eu nem tinha, mas é que assim, quando entra nesse tipo de coisa, parece que você não tem nem tempo de surtar, você só, tipo, você não tem tempo de pensar muito sobre, você só tem que ir fazendo, assim, sabe? E, nossa, a galera me ajudou muito, a galera da, porque eu sou muito ansioso, eu piro com esses negócios, e a galera da escola me ajudou muito, assim, o Gustavo mesmo, que, né, a Gabi, falando, cara, só faz aí, é só isso, não tem, e daí eu peguei e comecei a fazer e tal, deu assim pra terminar, não ficou nem perto do que eu imaginava, nem perto não, não ficou, é, o que eu imaginava de, exatamente, de qualidade no começo do projeto, sabe? Eu pensei em outra, outra, outro tipo de coisa, mas eu tive que meio que adaptar, ali o, o negócio pro, pro que deu, assim, sabe? Mas, foi isso, quando você, quanto mais pessoas você envolve, acho que serve pra qualquer tipo de, de projeto, assim, mas, tem imprevistos, assim, porque você não sabe, às vezes um cara pode ficar doente, ou um pode desistir do projeto, ou às vezes, que nem aquilo, eu prevejo uma coisa, mas o trabalho dos outros vai ser diferente, vai vir outra coisa, saca? Tanto que até na, até na hora de trabalhar nessas composições, aí no começo, eu tive que, tem muita, muitas coisas, muitas sessões, assim, que eu imaginava diferente a história, eu imaginava cenas diferentes, eu tive que, eles fizeram, e eu tive que mudar um monte as composições, como se eu tivesse que fazer de novo, quase, sabe? Alguns quadrinhos, assim, mas faz parte, saca? E alguns, alguns pontos eu não mudei nada, assim, ficou perfeito, até ficou melhor do que eu imaginava a cena. Então, tem esses, é, você tem esses imprevistos, assim, você não tem como prever todas as, a cadeia, assim, né? Nessa questão que você falou de dar o estresse, assim, eu fico imaginando outros mercados grandes, assim, sabe? Tipo, a gente tem a indústria americana lá, que beleza, é, sei lá, alguém que faltou, arranja outro lançador, e a vida que segue, eles vão produzindo, né? Tudo digital e tal, só que daí eu fico pensando nos mangás, tá ligado? E é claro que tem muito mangaka que já tá no digital, mas tem muita gente que usa só, não quem ainda, tá ligado? Sim. E é claro que eles têm os ajudantes, assim, mas são sempre equipes menores, assim, e é uma coisa que não para, sabe? Tipo, a vida do cara, sei lá, o autor lá, o Ichiro Oda, do One Piece, que o cara tá há 20 e poucos anos, nossa, imagina. Na mesma parada, assim, eu não sei, eles devem surtar um pouco, né? É, com certeza, e a sua experiência com o surto? Cara, por exemplo, esse projeto, ele me deu algumas, em alguns momentos assim, essa parada de ficar muito ansioso, principalmente porque é um processo muito longo, e eu não tinha para quem repassar. Tipo, eu não terminava o esboço e fala, pega aí para finalizar, o outro vai colorindo, então, tipo, eu, quando eu terminava o esboço, eu pensava, na minha cabeça já estava, cara, eu ainda vou fazer a line disso daqui, e eu, depois que terminar a line, ainda vou colorir isso daqui. Então, o que que estava acontecendo? Tipo, eu fiz três primeiras páginas, o processo completo, né? Então, esboçava, fazia a line, depois coloria, daí quando eu terminava, tipo, eu não ficava feliz porque estava, porque tinha terminado a primeira página. Eu ficava triste porque eu ia ter que fazer todo aquele processo ainda, para todas as outras 30 e tantas páginas. Isso que é falta de coisa muito grande, né? Porque você está pensando, e isso tem a ver com ansiedade, né? Porque você começa, tipo, a tua cabeça começa a surtar já, porque você vai ter que fazer uma coisa. Tipo, você ainda não está naquela parte, mas você fica assim, cara, nossa, então, eu sei que eu tenho no mínimo, mais, sei lá, seis meses. Aham, é, você está surtando antes de, sabe? E aí, tipo, uma das coisas que fez com que eu me ajudasse a melhorar essa parada, foi pegar todas as páginas e esboçar tudo, né? E trabalhar aquele esboço ali, dentro, lendo o storyboard, que você acaba também, de certa forma, isso eu achei muito massa do Michel Galeno, que é o cara que está, que é o dono da história, né? Ele praticamente me trata como coautor, né? Então, ele trata, ele me deixa muito aberto, tipo, cara, está funcionando isso daqui? Você acha que tem que mudar alguma coisa? E aí, eu exponho a minha opinião, e na maioria das vezes ele acata, né? Isso tem sido bem massa e menos estressante, né? Ah, que bom. Pois é, então, o que eu fiz? Eu peguei todo o storyboard, fiz os rascunhos, e aí, agora, eu estou terminando todas as lines, para depois colorir, que para mim é o processo mais rápido, e aí, joga aquele render ali mais básico, porque tem a vantagem do quadrinho com line, de você não ter que trabalhar a oclusão, isso, aquilo, outro, porque a linha resolve muita coisa, né? Então, você só separa ali uma coisa e outra ali nos planos e tudo, mas funciona já muito por causa da linha. Então, esse processo trabalhoso da line art, que é do arte finalista, né? Ele adianta muito para o colorista, né? Que no caso, ainda sou eu. Sim. Mas em si, em todo o projeto, cara, com certeza é muito surtante, tá ligado? Sim. Uma coisa que ajuda é isso que você falou, pegar e colocar, e definir meio que um pipeline certinho, sabe? Porque quando você está fazendo só assim, não tem uma noção assim de... Você começa cada vez mais a surtar, porque você não sabe quanto tempo vai levar e tal, você fica, putz, eu tenho isso, isso, isso ainda para fazer, e eu vou ter que fazer tudo. Mas uma coisa que me ajudou muito nesse final... Você descobre que no meio do caminho você fez um negócio errado. É, é, exatamente. Uma coisa que me ajudou no final foi isso, que foi também a ajuda da galera da produtora. Eles falaram assim, cara, faz assim, e é uma coisa que eu tinha visto já nos vídeos do Feng Zhu, até antes, que ele fala uma coisa bem parecida. Primeiro você pega e faz tudo, você bloca tudo certinho, tipo, e coloca exatamente um tempo de mais ou menos quanto você está levando por página. Faz essa média, coloca certinho, nessa semana eu vou conseguir finalizar isso aqui, entendeu? O blocado. Fechou. Essa semana eu tenho que conseguir finalizar isso. E vai fazendo, não pode procrastinar, vai fazendo, todo dia trabalhando ali e tal, beleza. E você tem essa coisa para concluir na semana, você não fica pensando em todo projeto, entendeu? Você tem isso para concluir na semana, beleza? Eu tenho tempo, é esse tempo que eu tenho, eu vi que vai dar mais ou menos, beleza. Daí depois, ah, agora eu tenho que finalizar a segunda camada de finalização ali. Ah, quanto tempo que eu levo mais ou menos por página? Tanto? Ah, mais uma semana. Então, beleza, eu tenho essa semana para concluir essa segunda camada. Se sobrar tempo, daí eu corrijo o resto que sobrar, entendeu? Exatamente. Eu tive, tipo, algumas experiências com quadrinhos, nenhuma delas foi profissional, assim, né? Mas, por exemplo, eu fiz quadrinho na faculdade, e a Vitória, minha namorada, ela fez um quadrinho no TCC dela. Então, era um quadrinho, sei lá, tinha, sei lá, 20 páginas. Eu vi isso. E assim, tipo, foi chegando, só que TCC você tem que entregar, né? Tem um prazo. Então, foi basicamente uma experiência nesse nível, assim. E ela chegou para mim e falou, ó, não vou conseguir terminar. Falei, não, fica tranquilo que eu te ajudo. Aí, ela também fez toda a parte de esboço e lineart, eu colori o quadrinho. Nossa. E... Só que estava acabando o tempo, né? O prazo estava chegando, e foi bem essa pegada mesmo, assim, tipo, ela, ah, mas você não vai conseguir fazer a finalização que eu estava planejando, né? Eu falei, não, vamos fazer assim, vou pôr cor base em tudo, se der tempo, daí a gente coloca, sei lá, as sombras, e se der tempo, a gente passa por as iluminações. Isso aí. Resultado, ficou sem iluminação, mas, tipo, deu certo de colorir tudo, sabe? Então, é legal esse negócio de trabalhar nos... com os objetivos certinhos, assim, né? É, no Chimbra, eu optei por... É... É como se fosse... É parecido com o que rola no Naruto, lá, que tem os... no anime, que tem umas cenas, assim, que você olha e você fala, putz, cara, mas que coisa feia, sabe? Ficou muito mal resolvido, tem umas caras torntas, se você pausa no meio do movimento... eu direto, quando estou vendo o Naruto com a minha namorada lá, que a gente está vendo o Naruto, né? Eu não tinha visto tudo. Daí a gente está vendo, sei lá, a gente deixa quase que nem novela, deixa no fundo tocando enquanto a gente faz comida lá, daí fica lá, daí de vez em quando a gente olha assim, não, não, volta naquele frame, daí a gente fala no frame, é uma coisa muito bizarra, a gente fica rindo assim, sabe? Mas é mais ou menos isso, no Shimmer tem algumas partes que não ficaram, que ficaram muito mais soltas, assim, e tem umas partes que eu fui lá e, nossa, eu sei foto, referência, pá, umas cenas que eu acho mais impactantes, assim, eu fui lá e tentei finalizar bem mais, sabe? Então, ficou isso, algumas cenas eu fui lá e pontuei mais, outras estão mais soltas, e eu acho que no fim das contas, aquela coisa que, aquela história do desenvolvimento do jogo do Mario lá, o Mario Bros, aí tudo mais, que é aquilo, as limitações às vezes até geram alguma coisa interessante, se você pensar bem, sabe? Porque, sei lá, você pode pensar que, é, essa ideia de fazer algumas partes melhor, outras não tanto, é uma coisa que você pode usar como foco, saca? Você pode usar como, isso aqui tem mais importância, isso aqui tem menos, você pode, né? Então, são coisas, as limitações às vezes elas geram umas ideias interessantes, que você pode aplicar de um jeito muito, muito massa, sabe? E, e é isso, acho que faz parte esse tipo de, de doideira, qualquer projeto grande, assim. Por exemplo, para o processo que eu faço, uma das coisas que eu achava estranha, era quando eu vi algumas HQs assim, e as coisas que estavam em segundo plano, até bem de background, assim, tipo, a linha era meio torta, não tinha muito detalhe, o cara, a silhueta era meio torta, a anatomia não estava tão certa, e para mim, eu pensava que fosse relaxamento, tipo, não, o cara fez aqui na frente bem detalhado, lá atrás está jogado, só que na real, é meio que tipo, um simular, um desfoque, né? Tipo, do que acontece, você está usando linha, e você simula isso, tipo, meio que dando essa distorcida, diminuindo o número de detalhes, né? E no final das contas, quando você pinta tudo ali, tipo, funciona. E aí, isso eu tive que aprender, na prática, né? Tipo, vendo agora, quando eu comecei a detalhar tudo, eu dava aquele zoom, que você vê praticamente os pixels, né? Daí, detalhando, quando eu faço, estava, caramba, tipo, não fez diferença nenhuma. Daí, eu comecei a limpar isso, e tipo, teve o mesmo resultado, né? Com aquelas poucas linhas, poucos detalhes e tudo mais, e justamente, trouxe esse foco, para o que realmente interessa naquela cena e tudo mais, e... É que você pensa como, você pensa como, como, vamos dizer assim, como artista, pintor ali e tal, você, é o tipo de coisa que você chegou na conclusão, por conta própria, isso que é massa, eu acho, de, de, de entrar nos projetos, assim, porque você chegou na conclusão, por conta própria, uma conclusão que um artista é muito foda já, que você admira, chegou, então, e sabe que eu acho, às vezes, até, que, aquela coisa assim, quando você chega na conclusão por conta própria, é muito mais eficiente do que você, sei lá, você ler lá, o que que o cara diz que você tem que fazer, e tentar assim, e você fazer, é, é muito diferente, sabe? Então, você chegou na conclusão, e essas coisas, quando você se força, assim, num projeto desse, cara, nossa, tem tanta coisa que você aprende, saca, sei lá, às vezes você começa o projeto de um jeito, você acaba de outro, assim, sim, cara, demais, é muito, eu nunca tinha pego um projeto longo, por exemplo, assim, né, no máximo eu passava um mês para entregar algo ali, tudo, eu administrava tudo que eu ia fazer dentro daquele mês, quando eu vi esse projeto de meses, né, tipo, logo de cara, assim, eu bateu a parada de querer procrastinar, e cara, é incrível como você aprende, tipo, aí, um dia por vez, uma semana de cada vez, daqui a pouco você viu que passou um mês, e você conseguiu produzir, né, então isso ajuda para caramba também, você aprende muito pegando projetos assim. Muito. Eu vejo a galera da produtora aqui com, que eles fizeram uma animação 3D, né, que já está daqui a pouco para sair, e, cara, o projeto tem, o que, uns 4, 5 anos, muito tempo, sabe, e, nossa, cara, eu vejo, assim, e, realmente, é uma disciplina que você tem que ter, é uma parada que você tem que ir insistindo, já saiu muito do previsto, pelo que eu vi, assim, em termos de, da produção, assim, sabe, já tem bastante coisa que saiu do previsto, e é normal, sai do previsto, e você continua fazendo, saca? É assim, saiu um pouco, às vezes o prazo muda um pouco, você tem que entregar, é, sei lá, versões diferentes, tem, e, nossa, é muita coisa, não tem como prever, ainda mais mexendo com 3D, cara, uma animação inteira que, você pensa, tem a parte de ilustração, tem storyboard, daí tem a parte de câmera, daí tem a parte de render, tem, é, luz e tudo, sombra, daí tem a pós-produção, é muitos, muitas pessoas trabalhando no processo, assim, então, é, é, é a potência de 10, o nosso, se a nossa dificuldade é 5, a deles é 5 elevado a 10, assim, pode crer, é hard, é foda. A gente falou sobre a composição, do quadrinho, né, é, ok, eu tenho que fazer 10 ilustrações numa página, e daí, a gente tem que pensar na composição de cada uma dessas artes, mas, como que vocês pensam a composição dos quadrinhos em si? Como que vocês formatam essa página, sabe? Porque, porque assim, quando a gente é criança, a gente vai fazer quadrinho, a gente pega uma página, aí divide em 9, e faz, né, é, mas a gente sabe que, quando a gente pega um quadrinho, a gente compra pra ler, não é assim, tem toda uma dinâmica de quadros, né, e tal. Como que vocês pensam essa diagramação dos quadrinhos, assim, dentro da página? Cara, assim, eu já pesquisei bastante antes, porque eu tinha um sonho de fazer, eu tenho um projeto autoral, que é o Projeto Avalon, e eu tinha, inicialmente, o sonho de fazer um HQ desse projeto, né, começou a gente jogando RPG com uns amigos, e a gente, ah, você desenha, cria aí, faz alguma coisa, né, e, eu comecei a estudar bastante sobre isso, e fui vendo que tem uma certa lógica que a galera cria ali, mas, claro, essa lógica é só pra que você se baseie, mas você pode fazer a loucura que você quiser nesses quadros, né, e aí, principalmente, o que a galera mais faz, é, na montagem dos quadros, é uma questão de importância, né, como você falou, tipo, os quadros menores ali, naquele diálogo mais simples, tipo, focando, às vezes, só no rosto do personagem, e aí, quando tem algum drama maior, você pode botar o quadro maior ali, e o resto, você vai arrumando ao redor, e, principalmente, a questão que eles focam também bastante no ângulo de câmera, né, se é paisagem, alguma coisa que você precisa mostrar mais no cenário, então, bota aquele quadro esticado, né, horizontalmente e tal, não estica tanto pra cima assim, é, cenas também que você quer dar, é, meio que sequência de falas, por exemplo, dois personagens na mesma cena, e, então, você, é interessante que você coloque também nessa visão horizontal, começando a fala de um personagem à esquerda, e depois pra direita, ou, dependendo, às vezes, tem gente que faz da direita pra esquerda, né, seguindo o padrão aí oriental, mas, basicamente, é isso, e aí, quando, e às vezes, quando você quer passar também a questão de coisa rápida acontecendo, você coloca, aqueles pequenos quadros, isso, quadros, principalmente, é, verticais, né, coladinho ali um no outro, principalmente combate, coisa assim do tipo, só que aí você vai ver que, hoje em dia, a galera faz, às vezes, é, HQ, que o personagem tá totalmente solto de quadro, né, sabe, faz umas paradas bem loucas, bota quadro cortado no meio, é, na diagonal, coisa assim do tipo, então, eu meio que, pra essa HQ, eu peguei várias dessas ideias, e fui trabalhando ali, mais ou menos, o que eu achava legal, né, seguindo a lógica ainda do que a galera indica, mas eu fui meio que, no que eu via que ficava interessante ali e tal, às vezes, por exemplo, aconteceu de uma página que, dentro do roteiro, eram só três quadros, eram dois, é, blocos em cima, e um grande embaixo, cara, quando a gente viu, impresso, como que ia ficar, tava horrível, a gente queria três cenas bem detalhadas, mostrando bastante do cenário, mas ficou horrível os quadros, tá ligado? Então, a gente diminuiu pra uma pequena em cima, horizontalmente, mostrando o cenário, né, e na de baixo a batalha maior, sabe, e ficou mais interessante. E outra a gente simplesmente encheu de quadros, né, tipo, tacou lá, sei lá, uns oito quadros na página, e ficou interessante, sem, fugindo daqueles quadradinhos, né, paralelos ali, um do lado do outro e tal. Vai colocando. É, eu acho que o raciocínio, eu queria um raciocínio, assim, pra ver como ficou um pouco diferente, não sei se quem viu o HQ consegue notar, assim, mas a ideia que eu tinha no começo, é que eu gosto muito de, faz um tempo já que eu tô numa vibe de fazer keyframes, que é pra filme, né, é, e o que eu penso, assim, na minha cabeça, o Shimmer, ele começou como um projeto que ele era visual só, ele começou só como uma exploração visual, e ele não tinha história nem nada, e na minha cabeça ele continuava sendo isso, apesar de ter história e tudo, o que eu me importava era a parte visual, certo? A Gabi que lidou com a parte mais de história. E eu sempre pensei nesses quadrinhos como assim, eu tenho essas keyframes, né, essas chaves de cena que eu quero chegar, só que eu preciso chegar nelas, de alguma maneira, sabe? Mas eu quero pintar essas cenas, porque eu acho que essas cenas são importantes pra história. Então, pra mim, eu imaginava que nem você falou, ah, se eu disser uma cena vertical, eu já vou planejar ali, a página vai ter que ter uma parada que é vertical gigantona. O resto ali vai ser o que chega até ela, entendeu? Vai ser menores, com menos importância. Então, eu defino esses momentos-chave, e o resto é meio que são quadros menores, ou com menos tamanho, ou menos contraste, qualquer coisa assim, que vão chegar naquilo. Então, eu já planejava, vou ter que, eu quero apresentar a cidade. Bom, a cidade eu vou ter que precisar, ou uma página inteira, talvez, tem uma cena que eu coloco uma página inteira da cidade, assim, ou, sei lá, uma coisa horizontal, porque eu sei que eu vou ter, eu quero apresentar várias partes dessa viagem, e tal, tem uma parte que tem um elefante lá, passeando na floresta, no deserto lá, e tem várias cenas horizontais, assim, porque eu quero mostrar a viagem, entendeu? Então, eu não tenho exatamente uma, um conhecimento teórico, com relação à diagramação de gibi, eu não li, o máximo que eu, de quadrinho, o máximo que eu li foi o Framed Ink, que eu sempre indico sobre composição, a composição no geral, câmera e tudo, perspectiva, eu falo um pouco também, esse Framed Ink é muito massa, do Marcos Mateus, acho que eu já até, a gente deve ter indicado ele no podcast algumas vezes, e é muito, muito massa, e tipo, acho que foi uma das minhas principais referências, e o Sandman também, o Sandman foi uma referência muito massa, porque tem muitos artistas que fizeram Sandman, nem todos os, assim, dá pra dizer que, é super, super criativo, todos os trabalhos, porque cada um tem a sua vibe, tem uns que só dividem, um monte de páginas em seis quadradinhos, nove quadradinhos, e vai contando, mas tem outros, cara, nossa, tem uma história, que viajam muito, É. Isso era uma coisa que eu ia comentar, né? Que acho que a melhor referência é pegar quadrinhos que estão aí, né? Sim, e o Sandman é um exemplo muito massa, né? Sim, tem muitos artistas. É muito louco ver como eles piram, nessas diagramações, né? nossa, tem umas, o do primeiro capítulo do Sandman, que é quando o, spoiler, né? Quando o sonho, ele é preso, tem umas piras, assim, que, nossa, o cara distorce, é como se fosse um ponto no centro, e todos os outros quadrinhos, eles vão saindo como se fosse um quebrado, um vidro, assim, vão saindo do meio, assim, é tudo triangular, os quadrinhos. Tem outro que é muito massa, cara, que eu acho que é um dos meus favoritos visualmente, assim, que a história é muito massa também, que é um da, é sobre, é uma cidade lendária do, do Oriente Médio, que tem, é bem famosa, lendas, lendas lá do, eu esqueci o nome agora, é, é uma cidade cheia de riqueza e tal, daí tem um rei lá, e ele entra num labirinto. Cara, quando ele entra nesse labirinto, o negócio começa a escrever assim, daí tem tipo um pergaminho passando junto, e o pergaminho vai passando, e o personagem vai passando junto com o pergaminho por dentro dos labirintos, e você tem que ir girando, você tem que ir girando o gibi pra ler, porque ele vai mudando assim, e cara, é muito, muito bonito, cara, fica, parece que um, é, tudo é uma coisa só, assim, tipo, vira uma página só, e é, é uma das paradas mais massas, assim, é todo aquele estilo meio árabe, com aquelas letras ainda, sabe, super trabalhadas, assim, que, que lembra, lembra até aquelas letras do, do Senhor de Anéis, até porque, na verdade, as letras do Senhor de Anéis foram baseadas nessas letras árabes, né, sim, e daí aquelas letras, assim, e o negócio virando, e o carinha passando no meio, nossa, é uma parada assim, que eu não tive, não tinha nenhum contexto pra fazer uma coisa desse tipo, nessa minha história, mas é o tipo de coisa que eu fiquei, pô, né, no mínimo inspira, no mínimo inspira, com certeza, é, o personagem tá se perdendo, e você tem que acompanhar ele, senão você não vai conseguir, você quase fica perdido, você tem que girar o gibi, assim, uma das coisas também importantes nessa questão, que também vai influenciar, é o formato do quadrinho que você quer fazer, por exemplo, a que a gente tá fazendo, eu e o Michel, é a quatro, então ela é grande, é mais vertical e horizontal, e o Sheeran é mais horizontal, né, mais horizontal, né, então, tipo, na maioria das vezes, se você colocar algo, uma cena, um quadro horizontal, tem muita coisa ainda pra baixo, pra preencher, saca, não dá pra você pegar, por exemplo, uma página inteira de uma cena horizontal, ela sempre vai tá vertical, né, então, se você trabalha, por exemplo, numa cidade, ela vai ficar, provavelmente, no centro ali da página, e vai ter muita coisa pra cima, muita coisa pra baixo, né, então, influencia, acaba influenciando, sim, também na hora das decisões do quadro. Essa decisão do formato do GB, também teve a ver com isso, o formato, eu pensei, que eu, eu tenho muito mais apegado de cenário, assim, eu adoro fazer cenário, e eu gosto mais, eu sou acostumado a compor cenas horizontais, e cena pra filme também, que é, né, que eu gosto de cenas mesmo, 1920, pra 1080, e daí, esse tipo de formato, ficou muito mais adequado, porque eu faço normalmente, porque o formato vertical, pra mim, nossa, se você olha meu artstation, vai ser 10% vertical, as pinturas que eu faço. É louco, né, porque o GB, ele tinha antigamente, aquele, o formatinho, né, que era aquele pequenininho, assim, e depois de um tempo, ele mudou o formato, daí ficou mais esticado, assim, e é legal ver, eu gosto de ver essa passagem de tempo, porque hoje em dia, a gente tem muitas webcomics, que estão, tipo, é basicamente um, uma HQ ultra foda, só que é um cara sozinho, independente, né, e algumas, daí, tipo, elas vão imitando algumas coisas, né, tipo, algumas imitam lá um mangá, outras imitam um formato americano, é, mas tem muitas que já estão se adaptando pra um formato mobile, assim, que ela é só uma tira completa, assim, que você só vai, é verdade, é tipo uma tira gigante, com todo o capítulo, né, então, sei lá, quantos bilhões de pixels vai ter, aí na vertical, mas é tipo, essa imagem completa, assim, você só vai scrollando, assim, que eu acho fantástico. Pois é, verdade, eu não tinha pensado nessa, inclusive, você tem aí umas HQs que fazem pra, hoje em dia, franquias grandes, que nem League of Legends, ou World of Warcraft, Overwatch, eles lançam HQs digitais, 100% digitais, pra contar partes da história que você às vezes não tem, e pô, eles chamam uma galera muito foda pra fazer, cara, eu fico indignado com a qualidade deles, é muito foda. muito bom, galera, e pra gente encerrar aqui, eu ia, eu gostaria de pedir dicas para pessoas que querem fazer quadrinhos, e não sabem como, estão com medo, o que vocês podem dizer pra galera? Ah, dicas, bom, tem uma pergunta que até fizeram em um dos Minha Ajuda, da escola, que a galera fala sobre, ah, não tô preparado, não me sinto preparado pra começar o projeto, e será que eu devo começar o projeto, ou eu deixo pra outro dia, eu espero até ficar bom. O que a gente falou até, e pra quem não viu, reforçar aqui, legal, que assim, você nunca vai achar que tá pronto, porque você nunca vai estar, você vai estar aprendendo, você vai estar vendo que, você sempre vai estar vendo as falhas do teu trabalho, né, você vai estar melhorando e vendo, ah, preciso melhorar isso, então você nunca vai estar bom, e sempre um projeto que a gente tem, principalmente projeto pessoal, a gente cria um ideal, assim, muito, nossa, isso aqui vai ser o Senhor dos Anéis 2, sabe, vai ser muito foda, isso aqui, não adianta, o que, a ideia é, começa a fazer, vai fazendo na habilidade, no possível, nas ferramentas que você tem pra usar, na habilidade que você tem agora, esse projeto você, você vai melhorar o projeto, você vai com o tempo, no projeto você vai melhorar, né, e você vai, vai vendo, é, o que que funciona, o que que não funciona, normalmente também, uma coisa que eu sempre falo pra galera, pô, ter ideia, é uma coisa, às vezes o pessoal fala, nossa, eu tenho milhares de ideias, milhares de ideias, eu tenho muita ideia, ter ideia não é a coisa mais, assim, complicada, você pode ter muita ideia, só que, você só vai entender, realmente, o quanto que aquela ideia é viável, ou não é viável, como que ela é produzida, como que é, se você fizer, saca, então, às vezes eu vejo, até com a galera que quer começar a fazer jogo, né, ah, eu tenho ideia de um MMO, muito foda, cada um vai ter a sua própria casa, e cada um vai ter todos os seus móveis, e você vai poder ter um baú com as coisas que você, tá, legal, e como que você faz isso, saca, como que fica o gameplay disso, fica bom, tipo, vai virar uma bagunça, vai dar certo, sabe, porque é muito fácil ter a ideia, se eu falar da ideia, se eu falar da ideia de uma maneira vaga, e isso é o que eu tinha no começo do meu projeto, pô, é um ideal, assim, todo mundo vai criar um ideal daquilo, nossa, é uma ideia de um, é um negócio meio Mad Max, tribal no deserto e tal, pô, todo mundo acha massa se eu falar isso, sabe, porque cada um vai criar seu ideal daquilo, só que quando você executa, e faz realmente a história, daí é diferente, então, assim, tem essas duas coisas, né, primeiro eu pensar, esse ideal que você cria, dificilmente você vai alcançar, e com relação a habilidade, só para começar a fazer o projeto, pô, começa, você vai melhorar muito durante o, o processo, assim, sabe, não existe, não existe, você nunca vai achar que está pronto, 100%, né, acho que é isso. Pode crer, o Vitor já falou tudo aí, mas basicamente é isso, cara, tipo, é começar, né, e se você não sabe o passo inicial, tipo, pega essa ideia e tenta anotar tudo, né, tipo, ah, eu pensei num mundo aqui e tal, que vão ter elfos, vão ter isso, aquilo, outro, pega um papel, escreve de onde que vão vir esses elfos, de onde que vão vir essas coisas, como as coisas vão funcionar e tudo mais, quando você olhar, você já tem ali uma base, para começar a escrever e tudo, né, roteirizar, e cara, hoje em dia na internet você encontra tudo, você encontra tudo sobre como criar um mundo, como criar raças, como começar um HQ, né, pensar, por exemplo, como criar personagem, né, um personagem principal, como aprofundar, criar empatia e tudo mais, e no mais é começar, né, cara. E nada impede que você execute, tipo, beleza, vamos dizer que você começou hoje a tua ideia, e você não tem a habilidade que você quer ainda de desenho, de pintura, tudo bem, daqui uns anos você pode fazer o remaster lá, o 2.0, ou fazer uma continuação da história, tipo, nada impede, sabe, tipo, não vai ser, ah, usei essa aqui, e agora ela ficou blacklist, nunca mais dá pra ninguém, sabe. Uma das coisas que a galera fala aqui, tipo, tenha certeza que a sua primeira HQ vai ficar um lixo, os seus olhos sempre vai ser a pior das suas HQs, né, tipo, dentro desse projeto até acontece isso, por exemplo, eu faço algo, eu falo, cara, tá horrível essa página, eu resolvi terrivelmente, aí eu mando pro Michel, daí ele fala, cara, tá perfeito, tá ligado, tipo, pra você você sempre vai encontrar isso, então só vai, cara, faz, e sobre esse Minha Ajuda, diga-se de passagem, é o único Minha Ajuda que eu já apareci, eu apareço no meio do episódio pra falar, e o meu comentário é que, justamente sobre mangá, né, que, os de longa duração, né, tipo, Naruto, se você pegar lá o primeiro capítulo e o último, o traço do cara é 100% diferente, sim, e tem histórias, tem alguns mangás, que eu gosto muito, mas eu olho pra aquela arte do início e falo, caralho, que traço feio, tá ligado, e às vezes até eu mudo o personagem, é muito engraçado, tem um que eu sigo, que eu acompanhei, que é o Blade, a lâmina do Imortal, nossa, muito bom, é muito foda, não é o Blade do Vampiro, é a lâmina do Imortal, é o, é Hiroaki Samuro, é o nome do artista, eu não aconselho procurar imagens dele na internet, ele faz umas coisas muito, é bem juramento, é no almoço principalmente, é bem estranho, ele é meio perturbado, mas assim, esse, 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 esse mangá, é muito massa, e no começo é engraçado, que ele faz o personagem de um jeito bem novão, assim, meio magrinho e tal, e depois de um tempo, parece que ele mesmo vai mudando a direção da história, e ele faz o personagem ser um cara um pouco mais, mais parrudo, mais robusto, mais velho, sabe, que no começo é tipo um piazinha, e depois de um tempo ele começa a mudar, você começa a ver que o personagem é um cara mais casca-grossa, assim, ele tem, ele faz o cara com, tipo, mais largo, um pouco mais, saca, e coloca mais barba e tal, você vê assim, pô, o cara, e se sente que realmente ele achou o personagem depois de começar, sabe? E se ele não tivesse começado daquele jeito, ele não teria encontrado durante o processo. Ele não teria começado, sabe? Tipo, ele começou, sabe? E é isso, é isso, tem que, pode crer. Então é isso aí galera, a gente vai encerrando esse papo sobre quadrinhos por aqui, espero que vocês tenham gostado, não deixem de deixar o likezinho de vocês, compartilhar esse episódio com a galera, se inscrever no canal, e também é claro, não deixe de deixar o seu comentário, sua opinião sobre os quadrinhos e experiências e dúvidas que você tenha, é só deixar aí que a gente conversa, e é isso aí, muito obrigado a você que ouviu até aqui, valeu Victor e Lailton por participar aqui com a gente, valeu, obrigado, e é isso aí, acompanhe o canal do Lailton no YouTube, acompanhe o Victor lá no Instagram, comentem todas as fotos dele, que ele vai responder todos vocês. Nossa, e cuidado aí com aglomerações de pessoas e tudo mais. É, a gente não sabe quando vai ser esse episódio, quando vai estar sobre o Covid, mas é isso aí. Então é isso aí galera, até semana que vem, valeu e falou, abraço. Falou. Falou. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma